Olha os policiais do Moto Rony através do motopatrulhamento nas proximidades aqui da central de flagrantes, eles abordaram dois elementos, surpresa, bem próximo aqui da central de flagrantes, eles estavam portando uma arma de fogo e é claro, os policiais usando aí de todo o instinto e treinamento, não deixaram esses dois passarem despercebidos. Olha só o que eles estavam portando aqui, esse brinquedinho aqui, a gente vai conversar aqui com o Cabaquino, ele que é o comandante aqui do trio Moto Rony. Comandante, vocês estavam passando aqui nas proximidades da central de flagrantes quando de repente se depararam com dois elementos em atitudes suspeitas e por surpresa eles estavam, até não surpresa mais, eles estavam portando essa arma de fogo? Positivo, 190. Estavam deslocando para a área do oitavo, por determinação do tenente Moto e quando se deparamos aqui no sinal da Miguel Rosa aqui, eles estavam parados no sinal, eu acho procurando alguma pessoa para roubar. Abordamos eles, estava com um revólver calibre .22, sem nenhuma munição, estava desmuniciado. Mas isso é uma grande ferramenta na realização de assaltos, não é isso comandante? Positivo. E eles são elementos já conhecidos da polícia? Não, não, não conheço eles não, também os demais aqui, os integrantes aqui não conhecem eles. Agora estão no caso aqui na central de flagrantes? Positivo. Ok, muito obrigado as informações aqui do Cabaquino, trabalhando com o senhor no trio hoje comandante, quem é? O Austin e o Jean. Talquem então os policiais do Moto Rony, tirando de circulação mais uma arma de fogo e conduzindo a central de flagrantes, dois elementos que com certeza iriam aprontar nessa noite de quarta-feira.